Oi gente, a receitinha de hoje é de pudim de tapioca, é um pudim que não vai ao fogo Se você gostar dessa receitinha, dê um like pra mim e subscreva o meu canal Aqui nessa vasilha refratária aqui ó, de vidro, eu coloquei duas xícaras de tapioca É tapioca granulada ó, ela é um grãozinho assim pequenininho Tem que comprar no mercado com tapioca granulada Aqui tem duas xícaras de tapioca, esta daqui ó, tapioca Tapioca granulada, esta daqui, tapioca granulada É um grãozinho, aqui tem duas xícaras de tapioca Agora vou colocar aqui nessas minhas duas xícaras de tapioca granulada Eu vou colocar uma xícara de chá de coco, ó, coco seco Vou colocar também uma xícara de chá de açúcar Duas xícaras de tapioca, uma xícara de chá de coco ralado seco E uma xícara de açúcar A essa minha mistura aqui de açúcar, tapioca e coco Eu vou juntar aqui ó, um litro de leite fervendo Acabei quase de colocar o meu leite quente e a minha tapioca, ó, já começou a hidratar Umas duas horas e ela já vai estar hidratadinha Eu vou acrescentar aqui também, ó, um vidrinho de leite de coco Um vidro de leite de coco que eu coloquei aqui nessa xícara Que eu também fervi ele, ele também está quente, fervendo Agora eu só vou deixar hidratar por umas duas ou três horas Duas horas depois, ó, a minha tapioca já está totalmente hidratada Eu coloquei ela nessa forma aqui de pudim E agora eu vou levar ela na geladeira pra ficar bem geladinha E depois eu vou desenformar Ó, meu pudim aqui de tapioca já geladinho Pudim, cuscuz, tem gente que chama de cuscuz Tem outros que chamam de pudim, eu chamo de pudim Meu pudim de tapioca já está pronto Quem quiser pode fazer uma caldinha com leite condensado No meu eu não vou fazer, porque eu gosto de comer ele assim mesmo Do jeito que ele está Já está geladinho Agora eu vou cortar aqui, ó Um pedacinho do meu pudim Ele é bem molinho, bem gostosinho mesmo É uma coisa bem assim, parece nuvenzinha Quando você vai comer, derrete na boca Aquelas bolinhas assim, as bolinhas da tapioca Bem gostosinha mesmo, ó Bem cremoso Bem cremosinho ele fica Uma delícia mesmo esse pudim de tapioca Quem fizer não vai se arrepender Olha a textura, ó Bem cremosinha, bem cremosinha E ele já está bem geladinho Eu gosto de comer geladinho assim, ó Do jeito que ele está Então esse foi o meu pudim de tapioca Obrigada, gente Fiquem com Deus Beijos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí